Olá pessoal Olá pessoal O que a gente vai fazer hoje Dudu? Eu vou comprar um monte de balinha Você vai comprar balinha onde? Lá no shopping E você Guilherme? Aí eu vou no shopping Qual shopping que a gente vai? Shopping Vila Velha Shopping Vila Velha e você Guilherme? Você vai querer comprar o que no shopping? Vamos tomar sorvete de creminho com papai? Não, eu vou comprar balinha Balinha de que que você quer? Eu vou comprar um monte de balinha Então tá bom Vou contar até 3 então aí Dudu 1, 2, 3 e o que? Bum Ó, estamos chegando no shopping galera Olha o shopping Tem uma bandeira do Brasil lá na frente Tem a bandeira do Brasil lá na frente Olha o shopping Então galera Acabamos de chegar no shopping Vamos comprar ó Balinha Primeira balinha né papai? Primeira balinha Depois massinha E a gente pode tomar também um sorvete de creminho Ih, acabou a luz Ficou escuro Eu acho que faltou energia no carro hein Vamos acender uma vela? Então vamos pro shopping galera Dudu Dudu Você comprou muita balinha? Eu vou comer balinha lá no shopping Você vai comer balinha no shopping? E você Guilherme? Você também Tem balinha de que aí? Deixa eu ver Tem canudinho Tem tartaruguinha Mas o que que tem aí? Dudu O que que você comprou aí? Tem balinha de dente Ovo Tem balinha de ovo Tem balinha da Lelê Agora vamos comprar sorvetinho Tá bom? E eu vou comer balinha Depois que acabar o sorvete Que eu vou comer Tá bom? Tá bom Vamos comprar sorvete agora hein Dudu O que que você vai fazer agora Dudu? Sorvete E você Guilherme? O que que você vai fazer agora? Sorvete de que que você pediu Guilherme? Sorvete de que filho? Hã? De graviola De graviola? E você Dudu? Você pediu sorvete de que? De graviola De graviola Olha Olha É um pirulito de cabeça pra baixo É um pirulito de cabeça pra baixo Tem um carro ali Tem um carro ali Vá me Dudu Vá me Dudu É um pirulito de cabeça pra baixo Vai de que é? Música Música Dudu, chegou a hora de pagar o estacionamento, né? Quanto que deu o estacionamento, Dudu? Trinta e dois Deu quanto no seu, Guilherme? Deu três reais Deu três reais Quantos reais deu aí, Dudu? Trinta e um Trinta e um reais Trinta e cinco reais Cinquenta e cinco reais Deu cinco reais E aí, Dudu, o que você comprou no shopping? Eu comprei muito Tudo o que? O que tem aí? Massinha Massinha, mas o que? E você, Guilherme? O que você comprou? Balinha Eu comprei nenhum Comprou sim Papai comprou balinha pra você Sim, você tomou sorvete no shopping Eu vim aqui É Ó, vamos dar tchau, pessoal Tchau, pessoal Até a próxima Manda tchau Cadê o tchau, Guilherme? Tchau, galera Até a próxima Qual vai ser o próximo vídeo, Dudu? Vídeo de que que você quer fazer? Esqueceu? Bagunça De bagunça Tá bom, a gente vai fazer um vídeo de bagunça Tchau, galera Tchau